E no episódio de hoje de O Que Fazer em Ushuaia no Verão, a gente vai explorar a trilha para a Laguna Esmeralda. Preparados? A Laguna Esmeralda é um destino imperdível, que não pode ficar de fora do seu planejamento. Em primeiro lugar, pela sua beleza singular. Em segundo, porque a trilha é muito tranquila, até mesmo para pessoas com menos condicionamento físico. A trilha possui uma extensão total de 10 quilômetros, sendo apenas 5 para chegar na Laguna. Além disso, quase não há subida, são apenas 300 metros de ascensão. Recomendo reservar pelo menos umas 5 horas para aproveitar o passeio. Caminhando em um ritmo tranquilo, você pode concluir a trilha em cerca de 2 a 3 horas, queimando aproximadamente 1.100 calorias. A trilha não tem dificuldade técnica, mas é importante lembrar que se tiver chovido nos últimos dias, é aconselhável utilizar calçados à prova d'água, porque alguns trechos ficam bastante lamacentos. E não se esqueça de levar seu quarto a vento e uma blusa mais quente. Próximo à laguna, a trilha passa por uma área bastante aberta, onde o vento pode ser intenso. Então é bom estar bem protegido para curtir a beleza da Laguna Esmeralda sem passar frio. E depois de 5 quilômetros, chegamos na Laguna Esmeralda. É isso, galera. Laguna Esmeralda. Chegamos. E para os mais aventureiros, depois da Laguna Esmeralda, é possível continuar a trilha até o glaciar Orro del Albino. Mas só recomendo essa parte da trilha para aqueles que possuem mais experiência e estão com condicionamento físico em dia. São mais 3,5 quilômetros até o glaciar, com um ganho de elevação de pelo menos 550 metros. Lembre-se de estar bem equipado, pois lá em cima faz muito frio. E reserve pelo menos umas 8 horas do seu dia para fazer o percurso completo. Então aí está mais uma laguna para você visitar quando estiver em Ushuaia. Além de um glaciar para os trilheiros. Mas e aí, curtiram essa aventura na Laguna Esmeralda? Então fica mais. E no próximo episódio da série O Que Fazer em Ushuaia no Verão, a gente vai conhecer a Laguna 5 Hermanos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Valeu demais por assistir e até a próxima. E até a próxima.